Olá amigos, sejam todos muito bem vindos, diariamente nós recebemos aqui no canal comentários de amigos dizendo que não estão conseguindo fazer a suspensão do pagamento dos empréstimos consignados, são muitos comentários diariamente, mas isso já era de se esperar, porque até já fizemos vários vídeos falando sobre isso, não está na lei, então se não está na lei os bancos não vão cumprir, vejam que os estados ou alguns estados da federação até fizeram leis estaduais, para suspender o pagamento dos empréstimos consignados e os bancos entraram na justiça contra esta decisão dos governos estaduais. Este caso chegou até o Supremo Tribunal Federal, o STF, que deu causa ganha aos bancos, dizendo que os estados não tinham prerrogativa de legislar sobre este assunto. A prerrogativa seria da União. Então, por que agora, depois de todo este imbróglio que aconteceu, os bancos cederiam conceder esta suspensão? Por que haveria um acordo entre o relator da MP 1006, que foi o deputado capitão Alberto Neto, com o presidente da FEBRABAN, senhor Isaac Sidney? Então, não tem nenhuma lógica e também não há este acordo de cavalheiros. Os bancos nunca aceitaram suspender por quatro meses. Muitos devem se lembrar da ação que o advogado Márcio Casado impetrou no começo do ano passado e até um juiz de primeira instância deu causa ganha ao advogado. Porém, um desembargador foi contra. Quer dizer, não é simples e nem seria simples apenas por uma conversa de cavalheiros, como querem mostrar, entre o relator da MP 1006 e o presidente da FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, que os bancos concedessem agora a suspensão do pagamento dos empréstimos consignados. E agora, aqueles que diziam que sustentavam haver a suspensão, já estão dizendo que foi bom. Vejam bem, um deles perguntou, vocês conseguiram fazer a suspensão? É claro que não, porque já é sabido que não vai haver suspensão. Mas você não dizia isso há poucos dias e no final do vídeo ele pede, vamos agora partir para a 1328, o PL 1328. É uma falta de coerência muito grande, ou tentar fazer os outros de idiotas, porque eles mesmos diziam há menos de um mês que o PL 1328 não passaria. E porque ele está pedindo agora para ir para cima por conta do PL 1328. Não tem nenhuma lógica. Ou então, mais uma vez, tentam fazer aposentados e pensionistas de imbecis. Esta é a palavra. Tentam fazer os aposentados e pensionistas de imbecis. De trampolim para os seus projetos futuros de deputados federais ou estaduais. Este é o problema. E nós vamos continuar mostrando que não haverá a suspensão. É o que nós estamos sustentando desde o dia 30 do mês passado, quando o presidente Jair Bolsonaro sancionou, assinou, autorizou o que vocês queiram dizer da MP 1006, transformando-a na lei 14.131, barra 2021. Vejam a mudança. O cidadão faz o vídeo e pergunta. Vocês conseguiram a suspensão dos consignados? Claro que não conseguiram. Por quê? Não vão conseguir. Eu já sabia, já era previsto. Se você já sabia, se já era previsto, como vocês vieram a público sustentar que haveria a suspensão dos consignados. Vou colocar um trecho deste áudio. Nós modificamos a voz para que não haja problemas com o YouTube. A voz está modificada. Porém, escutem o que diz um dos participantes que afirmavam, que sustentavam, que haveria a suspensão dos consignados neste ano de 2021. Mais uma vez, aposentados, pensionistas, o povo usado como trampolim político e tratados como idiotas, como imbecis. Esse pessoal muda de opinião do dia para a noite e quer que todos nós concordemos. Nós vamos continuar dizendo que este pessoal se aproveita da situação, se aproveita dos aposentados e pensionistas, tentando usá-los como trampolim político. Mentiram, continuam mentindo. E agora, mais uma vez, tenta fazer todos de idiotas, de imbecis. Nós não vamos deixar. Então, escutem um trecho deste vídeo que o cidadão gravou, perguntando se vocês haviam conseguido a suspensão dos empréstimos consignados. E aí, pessoal, conseguiu fazer a suspensão por 120 dias? Não, né? Já imaginava. Ninguém está conseguindo fazer a suspensão por 120 dias, tá? Muita gente está falando que, na medida provisória, não tem suspensão. Olha só, contratos já vigentes. Quando você dá uma pausa, seria suspensão. Mas calma aí, foi bom isso acontecer. Deixa eu explicar uma coisa. Não foi a aprovação que a gente queria. Mas precisava passar dessa forma para a gente mostrar para a artulheira, presidente da Câmara, os outros deputados que deram voto de confiança ao banco, que não adianta. Tem que fazer a suspensão obrigatória. E qual contra-chefe de todo mundo? Afinal, estamos numa pandemia. Então, aí está, pessoal. Como vocês podem ver, não haverá nenhuma suspensão. A MP trouxe tudo de ruim, não, porque pelo menos conseguiu fazer com que as margens não ficassem mais negativas. Isso nós havíamos falado em vídeos anteriores, que seria muito ruim para milhões de pessoas em todo o país. Inclusive, para os correspondentes bancários, que teriam um prejuízo muito grande nesses próximos três ou quatro anos. A lei 14.131 resolveu este problema temporário da margem negativa. Isso, pelo menos, foi bom. Mas ficou apenas nisso. É mais endividamento. O pessoal vai precisar. Quem realmente precisa agora vai tirar, mas não resolve o problema definitivo. Pelo menos, não resolve como resolveria a margem social. E nós somos favoráveis. Este projeto da margem social, nós sempre fomos favoráveis e vamos continuar sendo favoráveis. Desde que não desvirtualizem a margem como fizeram com a MP 1006. A MP 1006 chegou no Congresso Nacional e recebeu 50 emendas que o relator prometeu. Nós temos o vídeo, estamos procurando para colocar. O relator prometeu atender, acatar. Depois não acatou. Quer dizer, não cumpriu a palavra. Se não mexerem no projeto da margem social apresentada, apresentado pelo deputado Pompeu de Matos, é um ótimo projeto. O medo é desvirtualizar como fizeram com a MP 1006. E ficando tudo de bom para o sistema financeiro, em detrimento aos aposentados e pensionistas deste país. Então, aí está. Mais uma vez, estamos provando que não há suspensão do pagamento dos empréstimos consignados. O que existe é carência. E quem não entender o que é carência, é só pegar o Aurélio Buarque de Holanda. Lá está escrito o que é carência. Diferente do que é suspensão. Hoje é segunda-feira, dia 19 de abril de 2021. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.